Música Os 68 anos da Celesc e as Centrais Elétricas de Santa Catarina foram comemorados com uma sessão especial promovida pela Assembleia Legislativa. A empresa, que atua no segmento de distribuição de energia elétrica, atende 285 municípios, contabilizando mais de 3,5 milhões de unidades consumidoras. Atualmente, ela possui duas subsidiárias, a Celesc Distribuição e a Celesc Geração. Em 2021, a empresa foi reconhecida como a melhor do ramo na região sul do Brasil. É muito importante, a gente entende como, primeiro, muita honra de receber. E, segundo, uma forma de dizer que estamos bem, estamos prestando serviço à sociedade e temos nos esforçado todo dia para que seja bem feito esse trabalho. Então, é muita honra receber esse prêmio dado, então, pela Assembleia Legislativa. Santa Catarina inteira é abastecida, de certa forma, pela Celesc. Existem algumas cooperativas ou até pequenas distribuidoras, mas todas elas, de alguma forma, a energia passa pela Celesc. A homenagem maior é reconhecer, sim, a Celesc, e, principalmente, a Celesc com um ente público que presta um serviço à sociedade e que vem sempre sendo reconhecido pela sociedade, pela população, pelos serviços que ela vem prestando. Então, esse e nós, como empregados e desempregados, temos sempre a ir na defesa da manutenção da empresa para prestar um bom serviço à sociedade. O proponente da homenagem foi o deputado Fabiano Dalluz, que destacou a importância da companhia para o desenvolvimento de Santa Catarina. A Celesc é uma empresa que está completando 68 anos, é uma empresa que tem um reconhecimento nacional, é uma empresa pública que tem conquistado os prêmios anualmente. Então, nós temos que sempre reconhecer isso, lembrar dessas empresas, lembrar de toda a equipe que trabalha, de todos os servidores das entidades sindicais que sempre defendem a empresa, defendem como empresa pública, defendem o direito dos funcionários, defendem e vestem a camisa da empresa. Então, nada mais justo do que nós homenajarmos uma das melhores empresas do país na área da energia e ainda uma empresa catarinense.